Tô mostrando os bastidores, assim, antes do campeonato. Foi meu Instagram, tá? A gente é Mari, com dois Y, com dois S. Faltando, tipo, uma semana e um dia pro campeonato, estamos aqui, após o que eu... E você não conta isso. Você viu que você tá filmando há muito tempo, entendeu? É, há três meses. Aí você fala, olha, gente, eu tô filmando há muito tempo. Edição. Todo mundo sabe agora que é mentira. Bom, galera, podem reparar nos erros e quedas, porque era essa a minha intenção, mostrar um pouquinho de cada treino antes da competição, nossos erros, nossas quedas, pra vocês acompanharem a evolução e fazer a comparação com o dia do campeonato. E aí 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 Sábado aqui, quase de madrugada, mais um treino pra competição, mostrando aqui os bastidores, vou deixar um pouquinho pra vocês E faltam apenas dois treinos pra competição, esse mais um, hein? E assim ficou pronto E assim ficou pronto Mais um treininho aqui, o aquecimento E a competição se aproxima As pequenininhas estão lá treinando Aguardem para mais novidades E aí 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 Então o vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então o vídeo Foi esse Espero que tenham gostado Não esqueçam de deixar o like Comentar Compartilhar Se inscrever no canal E principalmente Ativar o sininho das notificações Pra não perder O vlog do dia do campeonato Que com certeza vai ser muito legal E vocês tem que ver o resultado Beijos E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.